Ela vive pra comprar Gastar o que não tem Sempre atenta A moda que vai e vai Verde Código Exalta Nos saldos dela não pode faltar Verde Código Exalta Gastar sem parar Verde Código Verde É só marcar Gastar Sem parar A 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 Tchau, tchau. Gasta sem pensar, dinheiro que custa a ganhar Não há saldo que falha, não vão os preços aumentar Gasta sem pensar, dinheiro que custa a ganhar Não há saldo que falha, não vão os preços aumentar Verde, código, verde, só marcar Nos saldos ela não pode faltar Verde, código, verde, só marcar Gastar sem parar Ela vive para comprar Gastar o que não tem Sempre atenta A moda que vai, vai Verde, código, verde, só marcar Nos saldos ela não pode faltar Verde, código, verde, só marcar Gastar sem parar Verde, código, verde, só marcar Gastar sem parar Verde, código, verde, só marcar Gasta sem pensar, dinheiro que custa a ganhar Não há saldo que falha, não vão os preços aumentar Verde, código, verde, só marcar Verde, só marcar Nos saldos ela não pode faltar Verde, código, verde, só marcar Verde, código, verde, só marcar Nos saldos ela não pode faltar Verde, código, verde, só marcar Gastar sem parar Amém